Olá, para você que acompanha a nossa programação, o governador Wilson Lima visitou na manhã desta terça-feira uma das fábricas da Videolari Nova em Manaus, localizada na avenida Torquato Tapajós, zona oeste da capital. A unidade produz itens importantes na cadeia de transformação de plásticos, como tampas para água mineral e refrigerantes e filmes de polipropileno bioorientado. Na ocasião, o Wilson Lima destacou o papel dos setores produtivos durante a pandemia, que tem contribuído nas ações de combate ao novo coronavírus e na manutenção dos empregos. De acordo com ele, segmentos como a indústria e o agronegócio serão fundamentais nesse momento de retomada das atividades econômicas no Estado. Eu tenho visitado as empresas do Polo Industrial, aqui estou numa delas, em que as atividades não foram paradas, mas ela seguiu todas as orientações dos especialistas na área de saúde e tem ainda acompanhado essas orientações. É uma empresa, eu conversei aqui com seus executivos, estão muito otimistas com esse processo de recuperação. Foi também uma empresa que nos ajudou no momento da pandemia, com a doação de alguns insumos, sobretudo para as unidades hospitalares, para a central de medicamento. Então a gente já vislumbra esse novo momento de recuperação das atividades econômicas e aqui sobretudo da manutenção dos empregos que são gerados por aqui. Durante a visita, o governador estava acompanhado dos titulares da Secretaria da Fazenda, Alex Del Giglio e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga.